Acaba de jogar o tempo de futebol, até merecia muito mais pelo que apresentou no primeiro tempo. Agora o Mario foi jogado, ele não mexeu mais com a estrutura, ele inspirou o jogador de campo, a gente pôr o ontário, ele aumenta um pouco mais, ele deixou o seu vento fraquecido. A gente pôr o tempo de futebol, a gente pôr o tempo de futebol, a gente pôr o tempo de futebol. O que? Não pararam, não pararam a ti. Claro. Não poraram Não poraram Amém. 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 Carleirinho não sai de lá, né? E aí, eu não sei que eu posso, né? Depois de tomar essa imagem... O que é, moço? Vai. Ha, ha, ha. Vai sair risa aí desse que você gravou. Sim. Claro, o Santo vai fazer pra filmar. Vamos lá. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Pronto, Dani?